Vamos lá, 10 voltas para definir o campeão, categoria nacional, iniciante vem para a pista. Sobe, 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 largo, 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 largo. Vá, a voz do oque. E novas categoria, a nacional iniciativa vem com ele, Macri, José Morre de Alenço. E tem cinco temporais, dois vozes não é terceiro. A nave andate na quarta posição. E sobe, daí, sobe, 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 assim, o campeão. O ventinho produzindo uma nova prova, o piloto mais que quiser, a liderança dele constitui, sabe, agora tem que chegar, atirar a diferença, a disputa vai ser acusado, a terceira posição, vem lá do seu girão, a gente entra na bola dele, ou pega vai ser, o seu parcial, que vai também, o Jonathan Piloto, deixa agora a trama, o chave já ficou aqui, tem que ser aquele equipamento, não dá mais pra ele, mas o chave já foi mais vindo, Oha, o blanco e o mar não vão morrer. Beleza, o Alvino começa, o chave já está doido, e a ver o final está passando aqui, ter grid na terceira posição, que no ar chave já foi um em manhã do trabalho, é um recarro lojinho e valeu a沖 JIM tentar o seu grillão. Na torno, que está passando o ritmo da mesma procure, quando, não chega, no rádio, esse é o €50, já vem R cheap, o Zefim ver. Já vem vai abrir mais um. Um garoto de Chaparimora vem burro do mal, vem com o Barreto Reis, vem com o Barreto Reis agora, contorna o truco no gol, deixa a ponta lá na retroposta, vem com a ponta, tenta tirar a diferença, tenta chegar até ele ali, ou pega daí mesmo, lá vem ali pra abrir mais um, retroposta agora, já abre mais um, 10 pontos para definir o campeão, 1,50, os topos da frente, a defundirão é terceiro do avião, traz a 4, 1,50, 10 pontos para definir o campeão, O Liga da prova já aponta que de novo vem ele, Márcio José, já vem pra abrir mais uma volta na frente, 50, tenta tirar a diferença pra chegar ali, pra brincar pela volta, todos tem que tomar cuidado com o Anderson, Gerão e Davi Andrade que vem ali no segundo, a ponta uma cola, tentando chegar na disputa, a posição terrete vem sexta, é não? a disputa, a disputa final lá na frente, Ifa Teixas, eu não sei se passa aqui no campeão, a Butzinha Maço José, vem ditando o ritmo da prova, Ele vem voando, vai jogar o outro de Jaguaribá Ele vem pra mim mais uma, vai subir, paga de duas faltas pra ele São Paulo, Pão, pega de ministro a vantagem 50, ele já fica a volta, eu sei que vou tirar a diferença Tá sentado, tá passando e eu desculpando Ele vai tentar dar o topo, retomar, descer a posição Pega, tá intenso, vem pra última volta, ele vai fugir A gente vai, a gente vai fugir A gente vai fugir Última volta agora pra ele O Barolo S Márcio José vem com a oi Ele tá desviado em frente ao ciclo Da viandade retoma a posição ali, vem pra terceira Passa a posição, Anderson Girão O líder da prova, prepara a quadriculada pra ele 4x8, 4x8 Márcio, Márcio José, o nome dele Passa 50 segundos do avião, daqui a 4x3 Passa Anderson Girão Passa o piloto Passa o piloto Passa de onça, estamos dando um passo de água Fechando a final da Nacional Os piloto já vem pro pódio aqui pra receber premiação sullado Passa Pasa Passa Tchau.